E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Sara e hoje a gente vai falar sobre Vincent van Gogh. Hoje a gente vai discutir a biografia de van Gogh, sua trajetória, a sua carreira artística, vamos falar sobre filmes, sobre livros, sobre vários conteúdos, vai ser um vídeo bastante completo, então vocês têm que ficar até o final para não estar perdendo nada. O nome completo de van Gogh era Vincent Willam van Gogh. Ele não gostava muito desse nome, porque antes dele nascer, os pais dele tiveram um filho, um ano antes dele nascer, os pais dele tiveram um filho, que ele faleceu, nasceu morto, nati morto, e esse filho tinha o mesmo nome que o Vincent. E o Vincent, no trajeto entre a casa dele e a igreja que o pai dele trabalhava, ele todos os dias, ele relata nas suas cartas que ele passava por esse túmulo e via o nome dele na lápide. Tiveram várias análises psicológicas sobre como isso pode afetar uma criança, uma pessoa ao longo da sua vida. Mas enfim, a questão não é discutir essa questão psicológica, mas para a gente pensar o quanto poderia ter sido ruim para ele ver todos os dias o nome dele numa lápide. Então, ele acaba assinando quase sempre as suas obras com o Vincent, ou o Vincent bem grande e embaixo o pequeno van Gogh. Ele nasceu em 1853 nos Países Baixos, na Holanda, na cidade de Zandert. Chegou como criança a ser mandado para um internato, desde pequena, já tem relatos de que ele era uma criança difícil de lidar, então os pais dele ficam por mandar ele para esse internato. Ele acaba ficando bastante deprimido e fazendo de tudo para sair desse internato. Os pais dele acabam tirando, mas depois colocando ele em um outro internato. No que a gente tem sobre biografias, cartas, relatos, já fica evidente que desde a infância o Vincent já tem um contato, uma relação muito forte com a arte. Ele chega a participar de uma escola de artes, apesar de sair depois por não se enquadrar no tipo de pintura da época. Ele chega a trabalhar num local que vende arte com o tio dele e posteriormente o seu irmão acaba trabalhando como vendedor de quadros. Então, esse mundo artístico fica muito forte para ele já desde novo. Ele tentou ser pastor também, além de ser pintor. Inicialmente pintou, depois ele tentou ser pastor como era o seu pai. Mas ele tinha um contato muito forte na igreja. A família dele era extremamente religiosa. A igreja que o pai dele comandava era a igreja reformada na Irlandesa. E o Van Gogh tentou ir para ser pastor, um pastor metodista, mas ele acabou sendo expulso dessa igreja. Ele chegou a fazer alguns trabalhos missionários, ajudar pessoas, mas ele acabou que não se encaixou. Vincent, essa questão da devoção dele por Deus, pela igreja, foi muito forte para ele até o final da sua vida. Tanto que nas cartas que ele endereçava a Théo, que é o seu irmão, ele sempre falava sobre a sua fé, como aquilo era importante. Ele estava com os selhos para Théo de como ele deveria se comportar na vida dele, o que era uma vida casta mediante os olhos divinos. Então ele levou isso muito a sério até o final da sua vida, essa devoção, mesmo que ele não tenha conseguido se tornar um pastor metodista. Quando Vincent resolve finalmente dedicar à pintura e diz, não, eu quero ser um pintor, ele vai então para Paris, que naquele período era um centro efervescente de arte. A gente tem que pensar que nesse período de Vincent ele estava, o quê? No pós-impressionismo. Ele está chegando em Paris, Paris de manê, Paris de manê, Paris de Cézanne, Paris de Renoir. Apesar que esses pintores já estavam no final de suas vidas, alguns já tinham falecido, ele pega então essa onda aí do impressionismo e no pós-impressionismo. Isso é muito importante para a arte de Van Gogh, porque além de ele conhecer novas pinturas, pinturas que são fora desse academicismo, pinturas mais formais, que vão muito para o lado do desenho, da técnica, como por exemplo a gente pode pensar em pinturas renascentistas, né? Esse seria um tipo de arte contrária ao estilo de Van Gogh. Então ele indo para a França ali, ele consegue perceber novas formas de fazer artes, que tem mais a ver com o estilo que atraía ele, que ele gostava. Apesar de Vincent se interessar pelo impressionismo, admirar os pintores, ter amizades fortes com alguns deles, como eu vou falar aqui, ele percebe que o impressionismo não é aquilo que vai ser a arte dele. Ele vai perceber que a arte dele vai ser além do impressionismo. No início das obras dele, a gente vai verificar que ele se influencia muito por esse pós-impressionismo. Porém, ele acaba desenvolvendo um outro tipo de arte, que depois, quando chega na parte das pinturas, vocês fiquem até o final para não perder, que aí a gente vai estar vendo com mais cuidado essa diferença tão importante entre eles e os demais pintores. Vincent se percebe também, com essa convivência com o impressionismo, com essa convivência em Paris, com várias pessoas diferentes daquele interior ali da Holanda, que o impressionismo, pessoal, é uma coisa muito interessante isso que ele percebe, que o impressionismo, ele é uma denominação para determinar um rompimento ali de grupos de pintores contra a arte acadêmica. Então, tinha pintura acadêmica e tinha os impressionismos. Era uma espécie de divisão, né? Então, ele percebe que os impressionismos, impressionismo era uma denominação para poder separar o academicismo dessa pintura. O problema é que ele vê, não seria uma espécie de problema, mas o que ele percebe ao estar com esses artistas, é que o impressionismo, ele não determinava que é um estilo de arte único. Ele percebeu que cada impressionista, um Manet, um Monet, um Renoir, um Cézanne, cada um era um pintor diferente. Então, se você pega uma pintura do Renoir e uma pintura do Monet, você vê várias diferenças. Mesma coisa, os demais que eu acabei de citar. E ele percebe isso e vê que, por mais que você esteja encaixado em uma denominação, um grupo de pintores, isso não é determinante para a sua arte. E ele vê isso como algo revelador, apesar de não se sentir encaixado nesses grupos. Nesse período que Vincent fica em Paris, ele se deixa influenciar muito por Galgen, por Laté, por Degas. Fica até íntimo de Degas e Galgen, mas Galgen, inclusive, vou falar dele, dessa relação que eles estabelecem depois. E uma coisa muito interessante, que a gente pode pensar, até fazer uma análise sobre isso, é que ele admira excessivamente. Quando eu digo excessivamente, porque ele falava muito desses artistas nas cartas dele com o seu irmão Théo. Ele admira muito Delacroix. E aí é muito interessante a gente pensar o porquê. Delacroix é o centro do academicismo, ele era ali o pintor mais admirado do século dele. E mesmo ele sendo um pintor totalmente contrário ao estilo do Vincent, ele ainda conseguia ir para o Louvre, passar horas admirando Delacroix. Era muito comum, inclusive, que os artistas ficassem durante horas no Louvre para poder ver as pinturas, aprender com os outros mestres. E ele fala desse fascínio que ele tem com Delacroix. É interessante a gente pensar que, independente de ser um artista diferente, do estilo que ele pintava, mesmo assim ele conseguiu ver outros olhares, outras formas de pintar e se sentir admirado. Eu acho interessante para a gente perceber que não é só o meu jeito de pintar, que é bacana, que é legal. Não existem outras pinturas, existem outras formas de ver o mundo. E isso também pode me inspirar e eu posso resignificar esse olhar. Em relação aos amores de Vincent, a gente sabe de, provavelmente, quatro amores que ele teve ao longo da sua vida. A primeira foi uma espécie de prima que ele teve, que acabou rejeitando ele. Ela já estava prometida secretamente à outra pessoa. Mas, independente disso, pelos relatos, a gente percebe que ela não tinha o interesse amoroso que o Vincent tinha com ela. Então, acabou sendo um amor platônico. O segundo amor foi uma mulher que o rejeitou também. E ele acabou indo atrás dela e colocando a mão dele sobre o fogo. Dizem que uma vela. E disse que a mão dele ia queimar e ele não ia tirar para poder provar para ela o quanto ele realmente gostava dela, o quanto ele queria ficar com ela. Mas isso não convenceu a moça e ela também acabou recusando aí as suas investidas. Um outro amor do Vincent, que foi, eu acho, a mais conhecida, que foi que ele conseguiu estabelecer uma relação e ficar mais tempo. Foi uma moça que ele viveu com ela em Paris. Ela era garota de programa. Quando eles ficaram juntos, foram morar juntos, ela já tinha um filho e já estava esperando outro filho. Então, eles se estabelecem em Paris, eles ficam juntos, porém, não foi bem visto pela sua família. Primeiro, não era comum na época você morar com uma mulher que não fosse sua esposa. Ela já tinha dois filhos, filhos sem pais, não sabia quem eram os pais. E ele era uma pessoa extremamente religiosa. Então, para ele, para a família dele, foi um escândalo. Inclusive, o seu irmão Theo, que é quem ajudou ele financeiramente ao longo de toda a vida, até a sua morte, se recusou a continuar mandando a pensão que ele pagava para ele, porque o Vincent era pintor e ele não estava conseguindo ter uma renda suficiente com os seus quadros para se manter. Na verdade, foi assim até o final da sua vida. E aí, ele ameaçou, o Theo ameaçou o Vincent de cortar essa renda se ele continuasse a viver naquela vida. O Vincent, então, se viu obrigado a terminar a relação dele que ele tinha com essa moça e também eles passaram por vários problemas, principalmente relacionados ao alcoolismo. O Vincent teve sífilis durante a sua vida. Enfim, no final, eles acabaram tendo que terminar e o Vincent acabou indo para o interior da França para poder ficar mais próximo da natureza e se distanciar dela para ele começar a ir uma nova vida. Sobre a questão do Theo, que eu falei, que é o irmão dele, ele era comerciante de arte em Paris e o Vincent mandava os seus quadros para Theo poder vender eles em Paris e tentar expor. Então, o Vincent pintava e com os dinheiros que o Theo mandava para ele, ele comprava as tintas, mandava para Paris, Theo emoldurava essas pinturas e tentava vender no seu comércio de arte. Porém, como a pintura de Vincent não agradava a população da época, ele não teve muito sucesso nas metas. Então, Theo teve que arcar com a vida financeira completa de Vincent para pagar aluguel de casa, comida, enfim. Inicialmente, Theo consegue manter uma vida de sobrevivência, não uma vida excessiva, né? Assim, abastada para ele. Consegue manter uma vida comum para o Van Gogh. Porém, quando o Theo estabelece uma família, tem o seu primeiro filho, fica mais difícil manter essa relação financeira com o Vincent. E o que gerou várias brigas por cartas. Dois eram muito próximos, o Vincent tinha outros irmãos, mas eram mais próximos, eles eram muito próximos. A questão financeira atrapalhava um pouco essa interação, porque às vezes eles discutiam. Mas até o final da sua vida, até no momento da sua morte, Theo ficou com ele até o final e eles trocaram cartas a vida inteira. Após a saída de Vincent, então, de Paris, ele se dirige para o campo para pintar, que se afasta daquela zona fervente que estava Paris, toda aquela bagunça. E aquilo é ótimo para ele, para a sua arte, mas psicologicamente não é tão bom, porque ele vive sozinho em uma casa isolada no campo, sem contato nenhum, a não ser por cartas com seus familiares. E nos locais que ele fica para pintar no campo, ele não consegue estabelecer amizades locais, não consegue ter uma boa relação com a comunidade na qual ele está inserido. Tanto que ele é visto pela comunidade como uma espécie de vagabundo, porque não trabalhava, não se casou e ficava sempre como uma espécie de errante. Porque como ele praticava plein art, que é a pintura ao ar livre, que é até o nome do canal, ele ficava muito fora de casa, nos campos, às vezes nos milharais, sozinho, pintando. E não era comum para as pessoas, principalmente pessoas que estão longe da capital, ver uma pessoa sozinha no meio do mato pintando quadros tão esquisitos. Era comum que um pintor, apesar de estar com pós-impressionismo, era comum que um pintor pintasse dentro de um ateliê, ali bem vestido, arrumado, com o seu modelo que ele pagou para ter. Então era comum, essa era a visão das pessoas sobre os pintores. Em Paris, não seria tão estranho se você vier alguém pintando ao ar livre. Mas, para os locais onde o Vicente estava ficando, em Arles, por exemplo, a população achou ele tanto quanto excêntrico, até também por causa da sua vestimenta, que não era uma das melhores, ele falava que andava resfarrapado. E ele gostava disso, porque ele sempre tentou ser o mais simples possível. Ele falava que o estilo de vida que o agradava era a vida simples, com o básico para viver. Lógico que no final da vida dele, ele acabou levando em seu extremo, mas muito ligado aos problemas psicológicos dele, que foi só se agravando. Não só com a questão da solidão, mas também com a vinda do Galga para morar com ele. Nessa Casa Amarela, que foi até o período que ele começou a desenvolver os girassóis, que ele fez vários girassóis para enfeitar a casa, para receber o Galga, que era um pintor, seu amigo. E o Vicente tinha um sonho de ter uma comunidade de artistas. E ele queria, ele idealizava que todos esses artistas viveriam em harmonia dentro de uma casa. E aí, a primeira pessoa que ele, ele convida vários ao longo da vida, mas a primeira pessoa que aceita ir morar com ele, tentar estabelecer essa comunidade no campo, foi o Paul Galga. E o Paul, ele fez um contrato com o Theo, irmão do Vicente, para poder receber uma espécie de retorno financeiro por estar ali. Então, o Theo venderia as obras de arte que o Galga produzisse nesse período. Ele acaba indo morar com o Vicente, em Arles, e eles ficam ali um tempo. Porém, eles são pessoas muito diferentes. Eles acabam tendo vários conflitos. Não só conflitos de arte, que era muito comum, que o Vicente reclamava de isso com o Theo. A forma que o Vicente pintava era um, a forma que o Galga pintava era outro. Então, eles tinham esses conflitos, de um não aceitar o estilo de arte do outro, apesar de respeitar muito e trocar enquadros entre eles. E tinha a questão do comportamento. Eles tinham comportamentos, personalidade diferente. E isso chegou ao extremo, que é o último dia mais conhecido, que é o dia que o Vicente corta a sua orelha. Eles têm uma discussão muito forte. O Vicente já estava num caso de alcoolismo também muito forte. E aí, depois dessa briga, o Galga decide ir embora e romper com esse acordo que eles tinham feito entre eles. O Galga, então, vai embora. Depois que ele vai embora, o Vicente corta a própria orelha. Alguns relatos dizem que ele cortou essa orelha e deu para uma garota de programa, que trabalhava numa taberna, que, segundo ele, tinha partido seu coração. Outras pessoas dizem que ele cortou a orelha por causa desse conflito com o Galga. Tanto que, depois disso, ele faz um autorretrato, que vai estar aparecendo aí na tela para vocês agora. E, nesse autorretrato, ele se retrata com a orelha enfaixada. E ele envia esse retrato direto para o Galga. Então, assim, né? A gente pode pensar que, olha, eu cortei a minha orelha depois daquela briga que a gente teve. Depois ele chega a pedir para o Paul voltar, para eles ficarem juntos novamente nessa casa, mas ele não aceita. Eles ficam um tempo sem conversar, mas depois acabam retomando conversas, enfim. Mas esse foi um dos episódios mais marcantes para a Vicente. E, posterior a isso, é o que leva, por causa desse quadro tão sério psicológico dele, dessa automutilação, leva ele a aceitar a internação no sanatório. Antes disso, ele se recusava muito aos tratamentos psicológicos. Até porque, naquela época, né, gente, o tratamento psicológico beirava muita tortura. Não era o tratamento psicológico que a gente tem hoje. Mas ele acabou aceitando ir. E é nesse período que ele está no sanatório, que ele fica internado, que ele produz uma das pinturas mais famosas da vida dele, que é a Noite Estrelada, que vai estar aparecendo na tela para vocês. Ele relata na sua carta que ele estava dentro do seu quarto e tinha uma pequena janelinha com grades. E, através dessa janelinha, ele conseguia ver a noite. E, de lá, ele admirou a noite e acabou produzindo essa pintura. Inicialmente, quando ele está nesse sanatório, não é permitido que ele pinte. Só que aí a depressão dele acaba se agravando e ele reclama muito disso nas cartas que ele endereça ao tel. E os médicos acabam percebendo que a pintura para ele é uma espécie de terapia. E aí eles liberam a pintura para ele e ele volta a pintar os seus quadros normalmente. Vincent morre, então, em 1890, aos 37 anos, após ele ir ao campo para pintar uma das pinturas mais famosas dele, a última de sua vida. Essa pintura vai estar aparecendo aí agora para vocês, que chama Campo de Tribo com Corros. Corros, teve várias interpretações psicológicas dessa pintura, várias mesmo. Gente, vocês procuraram até onde vocês vão encontrar. Primeiro, porque ele vai no campo com espinhado para caçar corros. Mas, antes disso, ele pinta esses corros. E, não sei se vocês conhecem, os corros são sempre sinal de mau presságio. Então, ele pinta isso e, posteriormente, assim que ele pinta, ele vai para esse campo e dá um tiro no próprio peito com uma espinhada. Em relação à morte de Vincent, tem contradições. Algumas pessoas acreditam que foi suicídio e outras pessoas não acreditam. A documentação nos faz crer que tenha sido um suicídio, primeiro, os vários quadros que ele teve de ataque de pânico. Ele tentou suicídio outras vezes, ingerindo veneno. Chegou a comer tinta para poder se alimentar e se envenenar. A se alimentar, Sarah, é porque ele chegou a passar fome nos últimos anos finais da sua vida. E isso é um dos motivos também que pode ter levado a esse quadro tão depressivo. Porque, como eu falei antes, o Theo já não tinha mais condições financeiras de manter a família dele, esposa, filho e o Vincent. Então, ele começa a cortar esse valor que ele estava mandando para ele e o Vincent opta ou comer ou pintar. Ele gasta todo o pouco dinheiro que ele ganha com tintas e álcool. Porque ele era alcoólatra e sofria muitas dores no corpo devido ao quadro da sífilis. Porque a sífilis pode demorar anos para matar uma pessoa. Então, ele acabou ingerindo várias tintas, teve intoxicações. Enfim, por causa desses motivos, levam-se a crer que foi um suicídio. O motivo que faz com que as pessoas pensem que não foi um suicídio foi por causa da posição da espingarda. Seria esperado que ele tivesse ou uma outra arma menor para ele manejar, para poder se matar. Ou que ele tivesse apontado a espingarda para a sua cabeça. Porém, ele apontou para o próprio peito. O que nos leva a crer que poderia ter sido um assassinato cometido pela própria comunidade e por pessoas que ameaçavam ele. Ele teve casos de ameaça da comunidade que pedia para ele ser preso pelo aquilo que eu disse, né? A questão de ser muito excêntrico, não ser uma personalidade que as pessoas esperavam naquele local. Então, existem essas duas contradições. A maioria dos especialistas e das biografias que a gente tem oficial, registrada, documentação, a maioria concorda, sim, que foi um suicídio. Mas existem outras especulações, enfim, é só para você estar conhecendo essas duas visões. Os psicólogos da época foram três que analisaram o quadro de Vincent. E os psicólogos posteriores que analisaram os relatos, os laudos médicos, dizem que a doença do Vincent era quadros psicóticos e alucinações. Era o que enquadrava dentro da doença dele. Eu não posso falar mais sobre isso porque eu não sou psicóloga, mas é só para vocês estarem compreendendo. O irmão dele percebeu essa doença dele muito forte. E ele chegou até a dizer que parecia que viviam duas pessoas dentro dele. Ou seja, que o Vincent tinha duas personalidades. E que uma delas era autodestrutiva. E que o seu maior inimigo, até o diz em uma carta para sua esposa, era ele mesmo. Depois que o Vincent, então, sofre com esse tiro, ele demora dois dias para falecer. Ele fica agonizando. Ele chama um médico local para ajudar, mas quando o médico chega, ele verifica que não é possível remover a bala. Então, ele chama o Theo. O Theo vem de Paris e fica convincente até o momento da sua morte. Ele chega a falecer de madrugada, com quase dois dias agonizando com esse tiro. Gente, em relação a isso que eu disse, se foi suicídio, se não foi suicídio, muito forte que tem sobre a morte do Van Gogh, eu acho que a gente pode pensar, além dessa questão de se morreu ou abortou e tal, essa questão técnica mesmo. Acho que a gente pode, além disso, pensar em outras coisas, como, por exemplo, uma reflexão minha, um momento de opinião aqui. Pela infância que a gente teve, pela infância que ele teve, por a questão dele estar passando fome, por essa recusa social que ele sofreu da sua família, de vários amores, pela essa recusa que ele recebeu da sociedade em que ele estava inserido, que não aceitava a sua profissão, a sua forma de pintar, que o demonizou pela sua aparência, pelo seu comportamento, pelo seu estilo de vida excêntrica. Vocês acham mesmo que, independente dele ter atirado ou não, ele puxou esse gatilho sozinho? Eu acho interessante a gente pensar nisso, porque, no caso do Vincent, eu não acho que ele tenha puxado esse gatilho sozinho. Independente se foi homicídio ou não, se ele realmente tiver atirado, eu acho que a sociedade também estava ali puxando aquele gatilho junto com ele. e as pessoas percebem isso, perceberam isso depois da morte dele, porque tinha muita melancolia, muita tristeza nas suas pinturas, e isso foi uma das coisas que levou ele a ser hoje o artista mais conhecido e um dos mais falados no mundo. Não que a pintura dele não seja extraordinária, não é isso que eu estou querendo dizer, mas que esse drama shakesperiano, em torno da vida dele, em torno das suas obras, e da sua morte fez com que a gente tivesse uma atenção maior para esse pintor, uma sensibilidade maior, para pensar, né, nossa, como que pode existir tantas vítimas da sociedade e vítimas delas mesmas. Após a morte de Vincent, Theo entra numa depressão profunda, e uma tristeza muito grande, e ele acaba morrendo pouco tempo depois de sífilis. Como eu disse, o Vincent já tinha sífilis por uma frequente ida aos bordéis da época de Paris, em Arras, e o Theo a mesma coisa. Apesar de ser casado, ele praticava aí essas infidelidades, e ele também acabou contraindo a sífilis, que é uma das doenças que mais matou no século XIX. E aí ele acaba falecendo. Como eu falei no início do vídeo, gente, na fase inicial da pintura do Magog, ele tenta muito acompanhar o estilo impressionista. Ele está ainda um pouco perdido, ainda não conseguiu estabelecer ali a sua identidade como pintor. Ele está mais num momento de esponja, de absorver aquilo que está vindo, as informações, os conselhos dos outros artistas. Mas, como eu falei, quando ele vai para o campo, ele consegue ouvir mais o que o Vincent quer dizer. E ele acaba desenvolvendo uma das suas maiores obras de arte toda nesse período que ele está afastado da grande Paris. Van Gogh, então, delimita uma forma nova de pintar. Ah, Sarah, uma forma nova? Como assim? Mas ele não é uma voz impressionista, isso, isso e aquilo. Gente, vamos parar de tentar encaixar os artistas em caixinhas. Eu já expliquei isso em outros vídeos. Vamos parar de tentar encaixar os artistas em caixinhas, porque isso é limitante. No caso do Vincent, eu acho que é o artista maior exemplo. É uma pessoa que não pode ser encaixada em bloco nenhum. O Vincent, ele era um colorista. O que é um colorista? É uma pessoa que prioriza mais as cores do que a forma, ou que dá forma às suas pinturas com as cores. Ai, como isso, Sarah? Eu não estou entendendo. Se antes a gente tinha essa arte academicista, vamos pensar, por exemplo, no Renascimento, muitos anos antes, a gente tinha o quê? Um forte empenho no desenho, na forma, nos corpos. Então, o que o artista fazia? Desenhava muito bem. Depois que ele tinha aquele desenho ali perfeito, ele vinha com as cores, porque a forma era o mais trabalhado. No caso do Vincent, ele não desenha para depois jogar a tinta. Ele desenha com a cor, com a sua própria tinta. Então, a gente vê que as formas que ele dá nos quadros dele é através da cor. Então, a cor é a forma do quadro de Van Gogh. E é muito interessante a gente pensar nisso, porque é um estilo dele, é um colorismo. E ele não se importa se as cores estão chamativas, se não é convencional. Ele trabalha muito com o azul, com o amarelo. E esse é um dos motivos que as pinturas dele foi tão rejeitado em Paris. Porque, pensa, uma sala vitoriana, cheia de madeira, mogno, aquela coisa bem rústica, pesada, e aí você vai e coloca os girassóis de Van Gogh. Não combinava com a época. Não quer dizer que ele seja um homem à frente do seu tempo, porque isso não existe na história. Todo homem é fruto do seu tempo. Só quer dizer que ele tinha uma forma diferente de pintar e que não era convencional. Vincent, gente, ele era muito realista. Nossa, como assim, Sarah, ele era realista? Realista é eu pintar igual eu tô vendo. É, Renascimento, aqueles corpos super definidos. É, pintar aquilo que o olho tá vendo e ser o mais próximo possível. Ok. Mas isso não era o realismo do impressionismo, nem do pós-impressionismo, e muito menos o realismo do Van Gogh. Eu vou ler uma citação aqui pra vocês que dê nas palavras do próprio Van Gogh o que ele entendia como realismo. Diz o seguinte, Se uma pintura de camponês tem gosto de tonsinho, fumaça, vapores que saem das batatas quentes, se um celeiro cheira estrume, tudo bem, é esse o cheiro do celeiro. Se um campo exala o aroma de milho maduro, batatas, focou de pássaro ou estrume, perfeito, principalmente pra quem é da cidade. Nessa citação, o Vincent estava falando com o Péu sobre como ele enxergava a pintura e o que ele queria passar com a pintura dele. Esse era o realismo de Vincent. Ele queria provocar o quê? Sentimento nas pessoas. O realismo dele está lendo o indizível. Está lendo aquilo que os olhos não podem ver. Uma pintura para além dos olhos. Uma pintura para os sentidos. Para o sentimento mesmo. Então, se ele está querendo pintar ali o cheiro das batatas, a fumaça, isso diz muito do que não é tangível. Então, tem um lado muito sentimental e muito realista para o Vincent. Essa é a concepção dele de pintura. E quanto a gente mais enfatizar e guardar isso, de que cada artista tem um sentido, uma forma diferente de ver as coisas, que o seu realismo não é o realismo convencional. Enfim, como eu disse, até o próprio Galen tinha uma visão totalmente diferente do que o Vincent tinha, mesmo sendo do mesmo período, tendo contato direto. Enfim, o conselho que eu dou para vocês é tentem entender as concepções dos artistas. Tentem entender o que o artista entendia como realidade. E não peguem um conceito de realidade e tentem encaixar esse artista. Porque senão, vocês nunca vão conseguir compreender nem pintura, nem artista, nem nada. Sobre a questão das influências da pintura do Van Gogh, ele era extremamente apaixonado por quadros ou até mesmo pela cultura japonesa. Então, ele falava disso incansavelmente em suas cartas com o Theo, de que o estilo de vida ideal era o estilo de vida japonesa, porque ele tinha essa utopia de que os japoneses viviam em perfeita harmonia com a natureza, com eles mesmos. Então, ele tinha essa idealização e passou boa parte da sua vida fazendo, praticando estudos com a arte japonesa. E eu vou ler uma citação para vocês aqui agora, para vocês entenderem um pouco sobre a questão da arte do Vincent, que é do autor Ernest Gombrich, que é um dos maiores historiadores da arte e que eu recomendo muito para quem quer estar aprendendo. Van Gogh queria que seus quadros tivessem um efeito imediato e violento das coloridas grauguras japonesas, tão admiradas por ele. Gritava por um ar livre de intelectualismo que não chamasse a atenção somente dos ricos entendedores, mas desse alegria e consolo a toda criatura humana. Usava formas e cores para exprimir o que sentia nas coisas. Não se importava muito com o que chamava de realidade estereoscópica, ou seja, a reprodução da forma fotográfica da natureza. Ele queria que a sua pintura espremisse o que sentia e, se a deformação pudesse ajudá-lo a atingir o objetivo, ele teria usado a deformação. Eu acho muito interessante, no final, quando o Gombrich disse se a deformação pudesse ajudá-lo a atingir o objetivo, ele teria usado. Por quê? Porque coincide muito com a citação que eu falei com vocês antes, do próprio Vincent, que se é para retratar o estrume, se é para retratar o cheiro, enfim, ele queria passar exatamente como a realidade era dentro do seu entendimento. Ele não queria florear as coisas, ele não queria desenhar grandes mitos gregos. Ele mesmo falava que não queria desenhar a imaginação. Ele queria desenhar aquilo que ele via, o que ele sentia, o que ele achava que era sociedade naquela época. E agora, algumas curiosidades. A primeira é, Cezanne, o pintor, chegou a citar Van Gogh em vida em uma de suas cartas. Isso foi incrível, porque a gente sempre vê ele como rejeitado do seu período, porque ele só teve sucesso anos depois da sua morte. Mas Cezanne chegou a ter conhecimento dele, citar Van Gogh em uma carta. Porém, ele não falou bem de Vincent. Na citação, ele falava que ele tinha levado as cortes a um extremismo que não era bem visto para os olhos de Cezanne, mesmo que ele fosse um impressionista. Aquela coisa que eu falei das diferenças de estilo. A segunda curiosidade é que o filho de Théo e a mãe dele, após a morte de Vincent e após a morte de Théo, eles ajudaram a construir o Museu do Van Gogh e a reunir todas as pinturas do Vincent, ou o máximo que eles conseguiram, assim como guardaram e compilaram as cartas que eles trocaram. Então, hoje a gente tem o Museu do Van Gogh, Amsterdã, e a gente também tem um livro de todas as cartas, as cartas que sobraram, que foram trocadas entre o Van Gogh e o Théo. Terceira curiosidade. Ao longo da sua vida, Vincent criou mais de duas mil obras, sendo 860 pinturas a ordem. A quarta curiosidade é que existe uma música que foi ter homenagem ao Vincent e ela é a gente, sinceramente, uma letra maravilhosa. Eu vou ler só um trechinho aqui para vocês verem. A música diz o seguinte, agora eu entendo o que você tentou me dizer e como você sofreu pela sua sinidade e como você tentou libertá-los. Eles podem não ter que escutado, talvez agora eles ouçam. Existem vários filmes sobre a história de Vincent, os dois últimos mais recentes. Um é Com Amor Van Gogh e o outro é O Portal da Eternidade. Para mim, Com Amor Van Gogh é o mais fiel ao que a gente tem de documentação, a história de Van Gogh. E é o mais lindo também, porque foi feito com pinturas, demorou muito tempo para ser projetado, enfim. E O Portal da Eternidade, que é mais recente ainda, ele dá uma outra visão de Vincent e uma outra visão à morte dele. Se vocês querem ter duas visões sobre a vida dele e sobre a morte dele, eu sugiro vocês assistirem esse filme. Agora eu vou mostrar para vocês alguns dos livros que eu usei para poder produzir o vídeo de hoje. O primeiro, para mim, é a melhor biografia que eu já li sobre Van Gogh, a mais completa, a que usou mais cartas, documentação histórica, usou trabalhos de psicólogos para poder fazer as análises psicológicas dele, que é esse aqui, Van Gogh, de David Hassiot. Eu acho que eu falei certo. Foi um livro premiado pela Academia Francesa em 2008. Outra biografia que eu usei é essa aqui da coleção da Abril, Grandes Mestres, que eu achei excelente, apesar que, se na outra biografia que eu acabei de mostrar a gente tem uma visão muito mais pessoal, mais psicológica, nessa aqui eles são mais acadêmicos, então você vai ter uma visão mais seca e profissional de Vincent e não essa espécie de glamorização da vida dele. E tem muita análise de pintura também. O último livro que eu usei é esse aqui do Vincent. ele é bem pequenininho. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. No início, ele vai falar algumas questões bem rápidas da biografia do Van Gogh e depois ele vai analisar algumas pinturas, colocar elas em ordem cronológica e mostrar praticamente todas as principais pinturas de Van Gogh. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vão ter outros vídeos relacionados ao Van Gogh, analisando pinturas. Então fique ligado no canal para vocês saberem de tudo o que está acontecendo quando eu vou lançar vídeo novo e receber a informação. É muito importante que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho e me sigam nas redes sociais, Instagram e Twitter, porque lá eu posto enquetes, eu respondo várias perguntas, coloco pintura, faço análises, futuramente vai ter sorteios. Então se você quer saber de tudo desse universo aqui da Play Art, não deixe de me seguir nas redes e deixar o seu like se você gostou, porque sem o like, sem a inscrição, a gente não vai conseguir continuar produzindo esse conteúdo muito bacana que está tendo aqui no canal, ok? Então é isso, muito obrigada e até a próxima! E aí E aí E aí E aí